Se você acha que o Lula vai ser preso hoje, escreve no comentário aqui embaixo, preso. Se você acha que ele vai ser solto, põe embaixo aqui, solto. Hoje, o Supremo Tribunal vai se encontrar, vai se reunir para avaliar, para analisar a solicitação de habeas corpus preventivo para o Lula. Eu vi alguns vídeos aí que estão rolando em alta, rolando no YouTube, dizendo que a decisão hoje no Supremo já foi comprada, que eles vão soltar o Lula, porque muitos dos ministros lá foram indicados pela administração do Lula ou da Dilma, mas eu realmente não sei até que ponto a gente pode confiar nesse tipo de coisa. Alguns dizem o contrário, que na verdade ele vai ser preso porque também está comprado o sistema. Há muitos teorias conspiratórias por aí rolando. O voto decisivo vai ser da ministra Rosa Weber, porque há um grupo que é contra o Lula, e há um grupo pró-Lula ali, e ela ali vai ser o voto que vai pender a balança para um lado ou para o outro. Então vamos aguardar, eu vou assistir hoje mais tarde, vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão, e ainda hoje ou amanhã eu retorno para analisar a decisão deles, o que foi dito lá, e ver também se o Lula foi preso ou não. Então deixa no comentário aqui embaixo o que você acha que vai acontecer, se ele vai ser preso ou se ele vai ficar solto, e também se puder fazer uma análise do que você acha que vai acontecer depois disso, se vai haver uma crise política, se ele vai poder se candidatar ou não. Deixa no comentário aqui embaixo, vamos debater esse assunto aí, porque realmente é um assunto que vai determinar agora o futuro das eleições desse ano de 2018, vamos conversar sobre isso. Deixa o joinha, assina o canal e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.